Ninguém te fala isso, ninguém mesmo. Vou te contar tudo, vou abrir todo o jogo pra você em dois segundos, depois da vinheta. Sou o maestro Adeudo Lopes, mais de 30 anos de experiência no meio musical, algumas das pessoas que eu já trabalhei estão aqui, algumas delas ainda trabalham, mas hoje é uma aula diferente, é uma aula bate-papo. Eu não sei se esse papo vai demorar 5 minutos, 10, 15, 20, meia hora. Eu sei que a maioria das pessoas, ah não, quero conteúdo rápido, quero rápido, tem que ser em 5 minutos. A minha preocupação aqui é passar conteúdo de verdade pra você, conteúdo que você realmente aprenda, não aquela coisa de ficar voando aqui, já foi embora, ok, ok. Mas eu quero falar com você que quer evoluir no violão. Você que já foi embora, que tá com muita pressa, não era pra você, ou pelo menos não nesse momento. Por isso que eu te disse, o que eu vou falar aqui, ninguém te fala, ninguém te fala isso. Então eu já vou te pedir, fique até o final, fique até o final, porque em algum momento desse vídeo, eu vou revelar coisas pra você aqui, que vai assim mudar a sua forma de pensar sobre música, de pensar sobre o violão, porque aqui o foco é você e o violão, primeiramente você. Eu faço isso aqui pra te oferecer conteúdo, pra te dar a mão, pra te levar pra um outro nível. Você que já é do canal, você sabe que eu falo muito aqui, te levar pra um outro nível, ok. Ah, mas eu quero é só a dica de violão. Segura aí, um pouquinho de paciência, um pouquinho de paciência, porque eu tenho certeza que você vai falar assim, uau, eu não sabia disso. Vamos começar por como aprender a aprender. Ficou difícil? Aprendendo a aprender. Vou te dar exemplos, vou te levar pra prática. Porque o que eu vou mostrar aqui pra você vai abrir a caixa preta, vai assim dar uma explosão positiva no seu cérebro, você vai falar assim, uau, isso vai fazer com que você evolua dez anos em um ano, se você fizer isso que eu tô falando, super foco aqui. Se você fizer isso que eu vou falar, que eu vou passar pra você assim, gratuitamente, gratuitamente, tá? Vai fazer você evoluir dez anos em um, ninguém te fala isso. Ponto número um, como estudar? Por exemplo, eu passo um solinho pra você aqui, tá? Um solinho, qual é? Sei lá. Você conhece isso? Claro que você conhece. No canal aqui tem, ensinando esse solo no passo a passo, mas é só um exemplo que eu tô dando. Eu passo esse solinho, eu deixo o PDF aqui da tablatura, por exemplo, e aí, ah, eu quero aprender esse solinho, tá? Vou te explicar agora como que você estuda isso. Mas como que você estuda pra você realmente aprender? Porque o meu objetivo é musicalizar um milhão de pessoas. Uau, desafio grande, você me ajuda? Me ajuda? Então escreve aqui nos comentários, 500 vezes você consegue e eu consigo. Você se referindo ao maestro Adeudo Lopes, que eu quero musicalizar o máximo de pessoas, que você ajudar eu a fazer isso. Claro que pra eu conseguir fazer isso, eu preciso que você compartilhe esse conteúdo aqui. Eu preciso que você se inscreva no canal e que esteja notificado pra que esse conteúdo que tem nesse canal, as dicas, vá pra máximo de pessoas possíveis. Então você me ajuda? Então escreve aqui nos comentários, 500 vezes. Uau, que desafio, maestro. Sim. Tá comigo? Tá comigo? Já faz parte da família? Então escreve aqui, 500 vezes. Pode ser só 10 vezes por dia. Eu consigo e você consegue. Legal? Primeiro eu, você dizendo. Que o foco aqui é você. Então primeiro você consegue tocar violão e eu consigo musicalizar um milhão de pessoas. Gostar comigo? Toque aqui. E já começa o seu desafio. 10 comentários por dia. Pode ser o mesmo. Pô lá. Eu consigo e você consegue. Eu consigo e você consegue. Eu vou seguir falando. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Como estudar esse solo em um... Vou pegar essa tabla. Agora isso vale ouro. Vale ouro. Nem pisca. Fica aqui. Fica aqui. Pra o seu bem. Pra o seu aprendizado. Pra a sua evolução de 10 anos em um. Em um. Por isso que eu te falei. Eu não sei se isso aqui vai ser um vídeo de 5 minutos, se de 10 ou de 15. Eu quero abrir meu coração pra você. Eu quero contar pra você o que ninguém te fala. Ninguém te ensina. Como você deve estudar. Oh, a tablatura tá aí. Toca aí. Põe o dedo aqui. Tchau e bença. Não. Mas o seu cérebro e o meu, ele precisa de um processo de aprendizado. Como que funciona o nosso cérebro? Ponto número 1 é com repetição. O meu, o seu, o nosso cérebro. O cérebro do ser humano precisa de repetição. Então eu sempre falo pra você. Estuda aqui no vídeo. Estuda aqui no vídeo. Ah não, eu quero só o PDF pra estudar depois. Estuda no vídeo. Porque aqui eu tô pegando na sua mão. Eu tô te conduzindo. Eu tô prevendo o que você tá achando rápido. Eu vou fazendo mais devagar. Eu vou conversando com você. Então, essa conversa com você, isso aqui é muito mais um bate-papo do que uma aula. Toca aqui e faz isso aqui. Você ainda tá no vídeo? Você é privilegiado. Você é privilegiada. Me permita dizer isso. Porque isso aqui é uma informação de curso pago. Eu tô dando gratuitamente pra você. Curso pago sim. Alguns. Alguns. Alguns poucos. Tá legal? É verdade pura. Verdade empacotada. Que custa x. Eu tô te dando gratuitamente. Então, se você conseguir valorizar isso aqui, isso vai dar um boom na sua carreira. Isso vai dar um boom na sua evolução musical. Ou seja, então já fica a primeira dica. Como que eu vou estudar esse solinho? E vai seguindo assim. Não. Você só vai pegar. Olha a dica. Pega só um trechinho dele. Ou dele. Eu exemplifiquei. Esse solo pode ser qualquer outra coisa. Pode ser um acorde. Então, eu vou dar um exemplo no acorde pra você também. Tá? Então, você começa. Aí você vai embora. Nada. Tá tudo errado. Você tem que pegar só isso aqui. Vai por mim. São mais de 35 anos nessa labuta. Ensinando gente de A a Z. De analfabeto a doutores. Eu sei o que eu tô falando pra você. Vem por mim. Vem por mim. Você vai evoluir 10 anos em um. Então, você vai pegar. Por exemplo. Nesse solo. Você só vai pegar. Só isso. Só isso. Esquece pra frente. E você vai tocar de novo. Aí você acha que você já sabe. Mas eu já tô sabendo isso. E você vai tocar de novo. E você vai tocar de novo. E de novo. E de novo. E de novo. Marastro. Quantas vezes. Eu não sei te dizer quantas vezes. Você vai tocar. Até o seu dedo ir sozinho. Até você não pensar. Ele já vai. Vai pra automático. Até você não ter que olhar. Tablatura. Até você querer fazer. Você vai tocar isso. Olhando. Dando risada. Tomando um refrigerante. Tomando água. Que é mais saudável. Tá? Então, você vai tocar. Fazendo qualquer coisa. Até dirigindo. Você vai estar tocando. Depois que essa frase está fluente. Você tá aí ainda. Uau. Parabéns. Depois que essa frase está fluente. Aí você vai pra segunda frase. Aí você vai tocar essa segunda frase. Uma, duas, três. Eu não tô exagerando. Eu só quero que você evolua no violão. Só quero isso. Eu quero que você toque bem as músicas que você gosta. É, mas eu já vi 500 vídeos. Só vê o vídeo. Pensa que tirou um solinho. Toca ele todo mastigado. Não, não é isso, não. Por isso que eu tô... Esse papo aqui é pra que você entenda. Ninguém te fala isso. Eu tô abrindo meu coração pra falar isso. Passar isso gratuitamente pra você. Aí você vai pra segunda frase. Uma vez. De novo. E de novo. E de novo. E de novo. E de novo. Acabou seu tempo? Que você estuda. Quanto tempo por dia? Dez minutos? Quinze? Vinte? Não importa. Pode ser um minuto. Mas que esse um minuto seja focado. Focado. Sem WhatsApp te chamando. Sem mãe. Sem pai. Sem tia. Sem prima. Sem o cachorro latindo. Às vezes o cachorro pode latir. Porque às vezes você não tem como impedir. Mas deixa ele latir. Faz de conta que você não tá ouvindo. Tapa aqui. E concentra. Mais vale um minuto concentrado no que você tá fazendo. Do que dez minutos pipocando em várias coisas simultaneamente. Entendeu direitinho? Aí você vai pegar a segunda frase e vai bater nela. E de novo. E de novo. E de novo. Quantas vezes? Não tem regra. Não tô aqui te vomitando regra pronta, não. Aí você vai fazer inúmeras vezes. Não tenha pressa. Não tenha pressa. Tenha assim desejo e quero tocar esse instrumento maravilhoso. Violão. E quero tocar bem. Porque eu quero que você toque bem. Não é meia boca, não. Você vai tocar e bem. Eu dou. Toca aqui. Eu tô com você. Eu te ajudo. Eu vou te levar pra um outro nível de violão. Você quer me ajuda? Sim. 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 Fala aí agora. Eu tô ouvindo você falar. Sim. Tô ouvindo. Sim. Isso. Eu consigo. Você consegue. Eu consigo tocar violão. Você também consegue. Eu não sou melhor do que você. E nada. 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 Então você consegue. Nada desse papo de idade. Que eu tô velho. Que eu tô velha. Que eu não tenho tempo. Não. Você consegue. Nem que seja um minuto focado. Aí. Você já tirou a primeira frase. Já tirou a segunda. Parabéns. Você tá aí ainda? Uau. Então você quer aprender sim. Fazendo um parêntese aqui. Esse vídeo aqui é pra poucos. Eu sei que é pra poucos. Isso pro YouTube. Pra mim. Como canal. Ele talvez não tenha grande efeito. Por quê? A maioria vê dois minutos e vai embora. Mas você não é a maioria. Você é essa pessoa que tá comprometida com fazer aquilo que você gosta. Que às vezes você já adiou por tanto tempo. Ah. Depois que eu criar os filhos. Ou depois que eu terminar a faculdade. Ou depois que eu fazer isso. Depois que eu fazer aquilo. Agora é a sua vez. Conta comigo. Por isso que eu tô te ensinando a aprender. Aprendendo a aprender. Então voltando ao solo básico. Então você já sabe. A primeira parte. Eu juntei agora a primeira e a segunda parte. Uau. Olha a sacada. Cereja do bolo tá aí. Você treinou. 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 De novo. E de novo. E de novo. A primeira parte. Agora. Depois você treinou. De novo. E de novo. E de novo. A segunda parte. Quantas vezes? Zilhão de vezes. Primeira parte. Depois. Zilhões de vezes. A segunda parte. Agora você vai juntar as duas. Que vai. Você vai ter dificuldade? Não. Você tá lá. Seguindo a tabulatura. Volta no vídeo. Super zoom aqui. Volta no vídeo. No vídeo. Estuda com vídeo. Estuda aqui. Volta. Você manda no maestro Adeudo Lopes. Por um clique. Você volta. De novo. Tem uma função ali no YouTube. Que você volta dez segundos só. Não precisa nem ficar. Não. É um clique. Concorda comigo? Sim ou sim? Você quer aprender? Sim. Quer tocar bonito? Sim. Quer minha ajuda? Sim. Então. Faça isso. Faça. Faça. Coloque em prática. Aí você já tem a primeira. Já tem a segunda frase. Vamos pra terceira frase? Ah, mas ela é muito simples. Pra alguns ela é muito simples. Pra alguns. Esse solo eu não vou nem parar pra ver um negócio desse que é muito. Mas a maioria que está aqui dessa família são pessoas que vêm do zero. Ou vêm de perto do zero. Ou tá naquele intermediário que faz alguma coisa mas não sabe muito o que tá fazendo. E eu tô aqui pra ajudar vocês e ajudar você mais adiantado também. Aqui no canal tem conteúdo também pra intermediários e logo eu vou colocar conteúdo brabo pro avançado também. Mas nesse momento o foco principal é você iniciante. Então se tá na terceira, já faça algum solinho, já faça alguns acordes. Legal. Até acompanha algumas músicas mas o solinho tem dificuldade. Legal. Então vamos pra terceira parte. Faça isso zilhões de vezes. O mesmo processo da primeira frase, da segunda e da terceira você faz. Mas faça. Faça pra que você progrida. Faça pra que você evolua dez anos em um. E aí o que você vai fazer depois? Você vai juntar a primeira, a segunda e a terceira frase. Que vai ficar... Aí vem o final. Mas depois que você treinou primeira, segunda e terceira frase. Uma, duas, três, quatro, dez, vinte zilhões de vezes. Gostou dos zilhões? Coloca aqui. Eu gostei dos zilhões. Então aí sim você vai pra quarta frase. Que é o finalzinho. Você entendeu? O difícil tem que ficar mais ou menos. Depois de mais ou menos, ele tem que ficar intermediário. E depois de tudo ele tem que ficar fácil. Não sei se eu acertei a sequência aí do difícil até chegar ao fácil. Mas você entendeu a analogia. O difícil, você tem que repetir, repetir, repetir. Aí ele fica mais ou menos. Você repete, repete. De novo, de novo, de novo. Até ele ficar fácil. Faça o difícil ficar fácil. Vou falar de novo. Faça o difícil ficar fácil. Como? Repetindo de novo, de novo e de novo. Entendeu? Ficou claro pra você isso? É, mas eu não estou no nível de solo ainda. Eu só estou fazendo os acordes. Nem sei fazer direito. Agora é com você. Que nem consegue solar. Então você está indo lá fazer o Mi menor. Com dois acordes só. Com dois dedinhos só. Você já faz o Sol maior. O dedo tem dificuldade de fazer essa abertura. O Ré maior com sétima. O Ré sete. Ré maior com sétima é o nome desse acorde. Ré sete. Não. Não tem zero. Ré sete. Então você vai ouvir muitas dessas coisas por aí. E eu quero que você aprenda direito. Porque existe alguns comentários de especialistas aí que na internet não se aprende direito. Não. Eu estou aqui pra te ensinar direito. A matéria é correta. O nome desse acorde não é Ré sete. É Ré maior com sétima. Representado pela cifra D7. D7. A cifra é D7. Representado pela cifra. O nome do acorde é Ré maior com sétima. Você entendeu? Então esses pequenos detalhes vão fazer a diferença entre você e o outro. Ou os outros. É, mas eu só quero tocar uma musiquinha. Parabéns. Muito bom. Aí eu também queria falar com você sobre isso. Por quê? Você só quer tocar uma musiquinha? Ótimo. Parabéns. Porque na musiquinha você vai ter um exercício embutido ali naquele acompanhamento. Só que você vai ter a motivação de estudar aquela sequência. Seja do Dó, do Ré, do Mi, do Sol. Não importa de que tonalidade seja. Você vai estar estudando aquela sequência com uma motivação que é a música que você gosta. Então não tem nada errado em você gostar da musiquinha. Porque embutido na musiquinha está uma sequência que se ela fosse dada a seco, talvez você não conseguiria continuar. Mas quando você tem o acompanhamento... Eu tive um amor. Eu tive um amor. Amor também. Você está fazendo uma sequência aqui. Você está treinando uma mudança de Mi maior para Si maior com a sétima. Uau! E nesse conceito você está fazendo isso. Você está exercitando técnica. Você está exercitando batida. Você está exercitando percepção musical. Inclusive eu estou lançando um curso de percepção musical na prática. Que vai fazer de verdade... Vai fazer de verdade... Você entender qual é o próximo acorde. Vai fazer de verdade você descobrir o tom da música. Vai fazer de verdade você colocar campo harmônico na prática. Eu disse na prática. Sem precisar ficar decorando blá blá blá. Não. Mas aguarde. No momento certo você que está aqui dentro do canal. Você que tem sininhos ativados. Você que tem já o... Já está inscrito. Você vai ficar sabendo de tudo isso. Então e a mudança dos acordes? Você deve fazer do mesmo jeito. Foco aqui. Você deve fazer do mesmo jeito. Pegue um acorde. Seja ele qual for. Treine esse acorde. Uma. Duas. Três. Quatro. Mil vezes. Não tenha pressa. Não tenha pressa para você chegar em outro nível. Ficou claro isso para você? Ficou claro? Coloque aqui no seu comentário. Sim. 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 Sempre três vezes. Para reforçar. E não se esqueça que você vai colocar aqui. Eu consigo e você consegue. Porque eu tenho certeza absoluta que você está comigo. E eu tenho certeza absoluta que por chato que esteja sendo esse papo. Mas se você conseguiu estar aqui até agora. Você é diferenciado. Você é diferenciada. E você merece sim ter o seu objetivo cumprido. Outra coisa que eu preciso falar. Muito importante. Mas muito importante. Que ninguém te fala. Ninguém te conta isso. Ninguém te fala isso. O violão. Além de ser esse instrumento maravilhoso que você gosta. Além de ser esse instrumento que está em todas as festas. Além de ser instrumento que está em todos os churrascos. Está em todas as festas de amigos. Está em todas as reuniões. Está na igreja. Está em todos os locais. Inclusive, às vezes, está em cima do guarda-roupa. Aquele que ficou do avó, do avô, do pai. Está lá. E você não tira aquele violão empoeirado de lá. Esse instrumento, além da satisfação da locomoção. Que é fácil. Vamos para a praia? Pega o violão aí. Você pega o violão e leva o violão e toca lá na praia. Você reúne pessoas. Se você é aquela pessoa que está na fase de conquistar aquela outra pessoa. Uau! O violão te ajuda nisso. Agora, eu quero falar de um outro lado do violão que talvez você não saiba. Coloca aqui se você sabe. Ou se você sabia que o violão cura depressão. É. Nunca ouvi falar isso. Coloca aqui nos comentários. Eu quero a sua interação. Para você que vai ficar até o final desse vídeo. Que, repito. Não sei se é cinco, dez ou uma hora. Não sei. Eu sei que eu quero que você fique até o final. Que isso vai valer a sua vida. Vai mudar a sua forma de estudar violão. Seja você que estuda aqui no meu canal. Seja você que estuda em algum canal dos companheiros que estão aí. Levando a mesma missão. De aprender. De fazer você aprender. Não interessa. Somos todos por um. E um por todos. O objetivo é o mesmo. Legal? Seja onde você estiver. Leve esse aprendizado com você. Vou estudar dessa forma. Respeite o seu cérebro. De novo. Respeite o seu cérebro. Ele precisa de repetições. Não vai esse negócio de... Já tirei. Não tirou nada. De novo. E de novo. E de novo. Para ficar fluente. Violão cura a depressão. Maestro. De onde você tirou isso? Isso está em vários estudos do mundo. Existe uma matéria que chama-se musicoterapia. Não vou me aprofundar em termos difíceis aqui, não. Teria tudo para fazer isso. Mas eu quero uma linguagem bem simples. Para que você entenda o conteúdo final. Para que você entenda o objetivo final. Violão cura a depressão. Como assim? Vai ter aquele momento que o filho não tem tempo para você. Vai ter aquele momento que o namorado não tem tempo para você. A namorada não tem tempo para você. E você que é mais novinho ou mais novinha, que o pai não está nem aí para você. Não que ele não queira. Não. É que ele trabalha muito até para te dar conforto. Para te dar uma vida melhor. A mãe também trabalha. E você está em casa. E aí, o que eu vou fazer? Vou para o joguinho? Não. Vai para o violão. Então, cientificamente provado já por vários estudos no mundo. O violão tem o objetivo de, a partir da hora que você vai lá, você treina um A menor. Você treina um Mi menor. Que ao mesmo tempo que eu estou falando aqui com você. Você percebeu que eu também já estou dando aula para você? Você que não sabia que esse acorde aqui é um Mi menor. É um Mi menor. É o acorde mais fácil do mundo. Você só usa dois dedinhos aqui. Só isso. É o seu Mi menor. Muito simples de fazer. E esse instrumento que é fácil de tocar. É simples de ser tocado. Outra coisa. É o instrumento mais tocado no mundo. É sério isso. Você sabia? É claro que o violão lá em Espanha. O violão lá na Itália. O violão lá na Arábia Saudita. Ele é tocado de uma forma diferente que a nossa. O próprio violão aqui dentro do Brasil. Ele é tocado de múltiplas formas. Ou o sambista toca de um jeito. O sertanejo toca de outro. O clássico erudito toca de outro. Entendeu? Então é claro que você vai ter esse instrumento tocado de várias maneiras no mundo todo. Porém, é o instrumento mais tocado no mundo. E é o instrumento que permite você, de repente, você está passando um problema. Um problema de, sabe, de uma perda. Aquele amor que não está correspondendo. Ou que já foi embora. E você fica, às vezes, querendo entrar em vícios, em bebida. Agarre o seu violão. Agarre o seu violão que ele pode ser a cura do seu problema, da sua depressão, da sua solidão. Ele é um amigo fiel. Aquele cara que vai estar lá, ele só vai exigir que você coloque a cordinha nele. Isso é isso. E para tocar, você vem aqui para o canal, você vem aqui para a sua escola. Que eu, maestro Leandro, vou estar aqui para te dar a mão e falar para você. Vem, que eu te ajudo. Mas eu quero que você me ajude a te ajudar. Eu quero que você esteja sempre no canal compartilhando. Se você puder, se você entender que isso fez bem para você. Não seja egoísta. Manda isso para o mundo. Para que eu consiga musicalizar um milhão de pessoas. E para que você consiga chegar no seu objetivo de tocar violão e bem. Tocar bem. Tocar bem. Foco. Precisa ter foco. Sim. Precisa ter foco. Precisa pegar o instrumento. Precisa treinar. Quanto tempo? Já falei lá no começo, mas vou repetir de novo. Porque o nosso cérebro entende. Mas precisa de repetição para que haja a retenção e absorção para que isso vá para a memória antiga. Nós temos uma memória rápida que você ouve e entendeu, mas depois já esqueceu. Eu, você, qualquer um de nós. Então precisa ter, para essa retenção acontecer, você precisa ouvir de novo, de novo e de novo. Já falei isso várias vezes aqui e vou falar de novo, de novo e de novo. Então guarda. Guarda esse conceito. Super zoom aqui. Guarda esse conceito. que você pode se livrar da sua depressão, você pode se livrar da sua solidão, você pode livrar de pensamentos negativos com o auxílio do violão, que cientificamente, em estudos no mundo inteiro, tem provado através de matérias de credibilidade que o violão, que a música de uma forma geral, agora eu estou focando no violão porque o foco aqui é você e o violão. Você e o violão. Muito obrigado por você estar aqui até agora, ouvindo esse papo que ninguém te conta, mas eu abri meu coração e contei para você. Agora o seu compromisso de agradecimento é apenas se inscrever no canal, ative as notificações e escreve aqui 500 comentários. Eu consigo, você consegue. Muito bom estar com você. Te encontro no próximo bate-papo ou na próxima aula. Fica com Deus.